Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Aplauda a Ele, aplauda a Ele, aplauda a Ele, aplauda, aplauda, aplauda Aplauda que nós já temos, que milagres acontecendo Nós temos que vitória a ser liberada Nós temos que o Sobrenatral já está se movendo aqui Aleluia, aleluia Ele cumpri as promessas Tua palavra não volta atrás Ele tem todo o poder Não sei como Deus irá fazer Mas eu sei, Deus vai manifestar Não sei como vai acontecer Mas se Ele diz que vai fazer Então vai acontecer Milagres, o meu Deus Faz milagres, hoje vou viver Milagres, algo está acontecendo O céu está se movendo Milagres, milagres Milagres, o meu Deus O meu Deus Faz milagres, hoje vou viver Milagres, algo está acontecendo O céu está se movendo Milagres, o céu está se movendo Valeu, Luciano Vamos, vamos Oh, Helmahres Obrigado, ó Deus, o céu está se movendo Não sei, não sei Não sei como Deus irá fazer Mas se eu sei, Deus vai manifestar Não sei como vai acontecer Mas se Ele diz que vai fazer Então vai acontecer Milagres, o meu Deus Mas milagres, hoje vou viver Milagres, algo está acontecendo O céu está se movendo Milagres, milagres Milagres, o meu Deus Mas milagres, hoje vou viver Milagres, algo está acontecendo O céu está se movendo Nós chamamos, Deus responde Nós olhamos, Deus ouve Confiramos em Seu poder E não importa E não importa como vai acontecer E não importa E não importa como vai acontecer Confiramos em Seu poder Confiramos em Seu poder E não importa E não importa como vai acontecer Confiramos em Seu poder E não importa como vai acontecer Confiramos em Seu poder E não importa como vai acontecer Confiramos em Seu poder Confiramos em Seu poder Confiramos em Seu poder Milagres, 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 o meu Deus, faz milagres, hoje vão viver, Ele está aqui, alteza, acolhe, Senhor, o céu está se movendo.